Então, na voz passiva, vamos começar pelo Simple Present, fazendo essa revisão, para que possamos, nessa série de três aulas que vamos fazer, analisar como os tempos verbais se comportam na voz ativa, voz passiva. Nessa primeira aula, vamos falar sobre os tempos verbais simples, então, o Simple Present, o Simple Past e o Simple Future. Na aula que vem, nós vamos falar sobre os contínuos, então, Past Continuos, Present Continuos. E, ao invés de falarmos do Future Continuos, que não é muito utilizado, nós vamos falar sobre o Present Perfect. Isso na aula que vem. E, posteriormente, na terceira aula desta série, falaremos sobre os verbos modais na voz passiva. Foi um conteúdo que está entre o livro 2 e o livro 3. Tem algum conteúdo que vocês vão encontrar no fim do livro 2 e agora no livro 3 também. E, por isso, vamos fazer essa revisão, essa série de aulas sobre esse tema, que eu gosto bastante. Não é muito difícil, vocês vão ver, não é um bicho de sete cabeças. Talvez seja um bicho de quatro cabeças, mas sete cabeças não. Simple Present. Bom, primeiro, vamos analisar o que é uma frase na voz ativa. Voz ativa é quando o foco da frase se concentra no sujeito e nas coisas que o sujeito faz, na ação que o sujeito desempenha. Então, voz ativa, eu vou deixar aqui bem claro para vocês. Espera aí. Active voice, tá? Na voz ativa, uma frase na voz ativa foca no sujeito e nas ações que ele desempenha. Então, nessa frase, tornadoes strike the status time of the year, os tornados atingem o estado nessa época do ano. Os tornados, apesar de que eu não tenha aqui o artigo, the tornadoes, é implícito, né? Eu consigo compreender que eu estou falando sobre os tornados. Os tornados atingem o estado nesta época do ano. Geralmente, a costa leste dos Estados Unidos, né? Desde a Flórida até o estado do Maine, né? Já fica no norte da costa leste. Eles têm um problema sério, né? Com tornados, com furacões. E eles têm até fundos nacionais que destinam verba para o próximo ano, já no verão do ano que vem, eles estarem preparados para ter um fundo de emergência com esses desastres, com tornados, furacões, etc. É uma realidade americana e, graças a Deus, não é uma realidade aqui no Brasil, né? De vez em quando tem um vento aí que arranca uns telhados no Brasil, mas nada nesse nível, né? Bom, a frase tem o propósito de falar sobre os tornados e como eles atingem o estado. O foco da frase é falar sobre os tornados. Os tornados são sujeitos da frase. Ok? Strike, atingir. Bater ou atingir, tá? Em alguns esportes vocês até podem ver essa expressão. Bater, atingir, ver, é o nosso verbo, tá aqui em verde. E o estado é o nosso objeto. Vocês vão se lembrar bem, no ano passado, em língua portuguesa, vocês estudaram sobre concordância, nominal e verbal, e regência, também nominal e verbal. Research. É, sim. Desculpa interromper, mas o Leonardo de mim, ele tá pedindo pro senhor aceitar ele, que não tá... Eu não tô recebendo essa expressão aqui. Não? Beleza. Não. Agora sim, eu acho que ele estava usando o língua antigo. Obrigada, professor. Nada. Vocês devem se lembrar, no ano passado, vocês estudaram sobre concordância, regência, nominal e verbal. E, consequentemente, vocês acabam estudando sobre a transitividade verbal. Então, verbo direto, indireto, direto, direto, vocês lembram disso, né? O verbo direto, ele exige a presença do objeto. É diferente se eu falassem, por exemplo, olha... Joãozinho acordou. Não exige complemento na frase. Não exige um objeto. Vocês percebem? Eu consigo compreender o sentido da frase. Agora, se eu digo assim... Mariazinha jogou. Jogou o quê? Quem joga, joga algo. Certo? Então, ela jogou o quê? Ela jogou futebol, ela jogou videogame, ela jogou vôlei. Ela jogou uma pedra na casa do vizinho. Então, ela tem que ter jogado algo. Quem joga, joga algo. Certo? Essa é a questão da transitividade verbal. O verbo direto que exige um objeto. Então, assim... Na língua portuguesa, não é muito diferente. Quando a gente estuda transitividade verbal, vocês vão perceber que há a presença do sujeito, há a presença do verbo, e um verbo que exige o objeto. Certo? Essa é a ideia também na voz ativa. Nós estamos trabalhando com frases que têm um sujeito, um verbo e um objeto. Tem o complemento também, né? Mas o principal é isso daqui. O sujeito que desempenha uma ação com algo ou alguém. Agora, na voz passiva, o que eu faço? A ideia é bem simples, né? A prática talvez seja um pouco mais difícil, mas a ideia é simples. O objeto, o que antes era o objeto, agora passa a ser o sujeito. Certo? Por quê? Porque na voz ativa, o foco da frase é falar sobre os tornados. E se eu quiser falar sobre como o estado foi atingido pelos tornados, ao invés de falar sobre o tornado, eu quero falar sobre o estado. O objeto passa a ser o novo sujeito da frase. Percebem? O estado é o novo sujeito. O verbo fica no particípio. Tem um auxiliar que vai indicar o tempo verbal. O verbo fica no particípio. Eu tenho o uso do by, que é o por. Ele vai indicar por quem essa ação foi feita. E aí, ó, o nosso sujeito, os tornados, vem pra cá, ó. Se tornam o agente da frase. Eu complemento, eu mantenho a mesma coisa. Aí nós temos voz passiva. Certo? Dessa forma nós temos voz passiva. Vou deixar aqui para ver se vocês não entendem. Passive voice, tá? Voz passiva. Então, o objeto vira sujeito. O verbo, ele acompanha um auxiliar que está no presente. Então, indica que o tempo verbal aqui da voz passiva é simple present. Eu tenho o verbo no particípio. Ele passa a ser participio. Eu uso o by para identificar por quem essa ação foi feita. E, no caso, é pelos tornados. Os tornados, ó, passam a ser o agente. Ok? Essa é a ideia. Antes a frase, na voz ativa, falava sobre os tornados. Foco central eram os tornados. Agora não. Agora, a ideia da voz passiva é falar, nessa frase aqui, sobre o estado. Tornados atingem o estado. O estado é atingido por tornados. Tornados atingem o estado. O estado é atingido por tornados. Aqui em cima, estou falando sobre como os tornados atingem. Aqui embaixo, estou falando como o estado é atingido. Então, essa linguagem na voz passiva é muito interessante. E é utilizada principalmente, principalmente, em textos jornalísticos. Em jornais. Quando você tem uma manchete, você tem o título lá na primeira página, de uma notícia que fala assim, olha, imagina se fosse na voz ativa. Policiais encontraram uma tonelada de cocaína escondida em, sei lá, um depósito. Os policiais encontraram uma tonelada de cocaína em um depósito. Isso não funciona num texto jornalístico. Porque o que chama a atenção do leitor não é o fato de que a polícia está descobrindo algo. O que chama a atenção do leitor é o que foi descoberto. No caso, a grande quantidade de cocaína. Então, na manchete de um jornal, ficaria assim, olha. Uma tonelada de cocaína foi encontrada pela polícia em um depósito. Ora, isso é voz passiva. Então, em textos jornalísticos, principalmente, em textos de trabalhos científicos, acadêmicos, enfim, é muito comum o uso da voz passiva, porque damos ênfase no que sofreu a ação, que é o queima. Na maioria das vezes, chama mais a atenção do leitor. Já não é uma linguagem comum de vermos em textos dos gêneros narrativos. Um romance, um conto. Nós não vamos ver voz passiva. Mas em textos jornalísticos, em textos acadêmicos, científicos. É muito mais comum nós vemos a ênfase do que sofre a ação, se tornando um novo sujeito na voz passiva. Então, é bem comum, tanto em trabalhos acadêmicos quanto em jornalísticos. Então, eu acredito que vocês viram bem aqui a ideia. Não é muito complexo, né? O objeto se torna um sujeito. Então, se você tem uma frase na voz ativa diante de você, o que você faz? Primeira coisa, identifica o objeto. E para passar para a voz passiva, você coloca ele no início. Pronto. Se torna um novo sujeito. Logo depois desse novo sujeito, o que você precisa fazer é colocar um auxiliar que identifique o tempo verbal. Colocou o auxiliar? Beleza. E agora? O verbo necessariamente vai para o participio. Posteriormente, você coloca o BAI, é de lei, né? Por quem esse sujeito sofreu uma ação, né? E no caso, o sujeito da voz ativa se transforma num agente. Essa ideia não é muito difícil. A única coisa dentro dessa frase que me diz que está no simple present é isso aqui. Esse auxiliar que está mostrando o tempo verbal. O estado é atingido por tornados. Eu não disse que o estado foi atingido por tornados e nem que o estado será atingido por tornados. Vocês percebem? Se eu colocasse o estado foi, the state was, se eu colocasse aqui, o estado foi atingido por tornados. É voz passiva no simple past. Se eu coloco aqui, o estado, the state will be struck by the tornadoes. O estado será atingido por tornados. Aí eu tenho o simple future, né? Com o will. Então, a ideia não é muito complexa, né? Vocês já entenderam aqui, eu acredito. O que pega mais aqui não é nem o uso do auxiliar, não é nem o objeto, não é nem essa troca que a gente faz, né? Quase uma regrinha de três aí. Vocês viram? Objeto pra cá, tornado pra lá. Mas, eu acredito que vai ser o particípio. Em alguns verbos, nem todos vocês conhecem, por exemplo, strike take strip, né? Nem todos sabiam disso. Vamos ver um outro exemplo agora, no simple past. Nós temos aqui, on April 25th, no dia 25 de abril, em inglês quer dizer que é o 25º, é um número ordinal, 25º dia de abril, they felt the earthquake. Eles sentiram o terremoto. A gente pode desconsiderar isso aqui, né? Na verdade, não faz parte dessa oração. They felt the earthquake. Ok? They felt the earthquake. Já marquei pra vocês mesmo as cores lá de cima. Azul, sujeito. Verde, verbo. Amarelo, objeto. Eles sentiram o terremoto. O terremoto é o nosso objeto. Sentiram, é o verbo. Na verdade, felt é o passado de... Feel. Opa! Que é sentir. E vocês sem ele sentiram o terremoto. Voz ativa. Como é que nós vamos fazer para a voz passiva? Lembra que eu falei lá em cima. Mesma... Mesma coisa. Olha só. O objeto O terremoto da frase na voz ativa vem pra cá, tornando-se o sujeito. Ok? Depois, o que eu preciso? O auxiliar que indica o tempo verbal. Nesse caso, o simple past, eu vou usar o was ou were. Então, o terremoto, o was. Se fossem os terremotos, aí eu usaria o were. Questãozinha aí de singular e plural. Vocês sabem disso. O terremoto foi sentido... Olha que legal. Felt é o simple past de feel. E também é o particípio de feel. Aqueles verbos irregulares que eles são a mesma coisa. No simple past e no past participle. Então, o terremoto foi sentido... Foi sentido por quem? A gente coloca o... Beleza? Importante. Lá em cima, eu mostrei pra vocês. Presença do by. Em poucos casos, você não usaria isso aqui. Combina em todos, praticamente. By. E aí, o nosso sujeito vem pra cá como agente. Pronto. Voz passiva. Objeto vira sujeito. Auxiliar pra indicar o tempo verbal. Verbo no particípio. By. E o sujeito vira o agente. Viram como é fácil? Aqui em cima eu tenho o then. E aqui embaixo eu tenho o then. Por quê? Porque eu já comentei com vocês. A gente não utiliza pronomes pessoais. Como I, you, he, she, he, we, you, they. No final das frases. A gente usa os pronomes oblíquos. Que são os objetos pronomes. Que eu já falei pra vocês. Se alguém tiver dúvida, eu posso até passar a listinha depois. Mas é bem fácil. I fica me. He fica him. She fica her. It fica its. They fica them. We fica us. Aí vai. Então é uma listinha. Não é muito difícil, não. É assim. Levantem a mão para o céu e agradeçam a Deus. Porque esse ano vocês não vão ter que decorar muita coisa. Normalmente uma prova bimestral, uma formativa. Sobre esse tema vocês teriam que decorar inúmeras regrinhas. Vocês perceberam? Teriam que decorar primeiro posições. Depois auxiliares para os tempos verbais. Depois, como é o participio de alguns verbos, né? Uns 20, 30 verbos. Decorar essa questão. Pronome pessoal, pronome oblíquo. Mas como vocês estão em casa e nós temos todas essas listas, no final das contas acaba facilitando o aprendizado, né? Então, dê uma olhadinha nessas listas que eu falei, ó. Pronomes pessoais são utilizados apenas quando eles conjugam os verbos. Aqui, them não está conjugando verbo nenhum. Então, por isso que eu uso o oblíquo nesse caso. Geralmente, final de frase, pronome oblíquo, tá? Mas vocês viram que é um modelo? É a mesma coisa. Se você tira um print disso aqui, é a mesma coisa. Objeto que vira sujeito, auxiliar, verbo no participio, vai e sujeito que vira agente. Se for um sujeito comum, como tornados, Ah, beleza. Olha, é um substantivo, né? Estou usando o substantivo como sujeito. Beleza. Ele vem para cá como agente sem troca nenhuma. Esse D aqui eu nem precisava. Certo? Ele vem sem troca nenhuma. Agora, se eu uso um pronome pessoal como sujeito, eu tenho regrinhas de pronomes, tá? Se fosse um substantivo como esse daqui, um substantivo comum, ok. Mas, como eu estou usando um pronome, tenho regrinhas de pronomes para pegar ele do início da frase e passar ele para o fim. E essa regrinha, posteriormente eu posso passar para vocês, até no grupo da sala, tá? Mas é bem simples. E vamos ver o simple future. Só que com go and to. Por que nós não vamos ver com will? Porque will é considerado um verbo modal. O eu que todo mundo conhece, né? Ele é considerado um verbo modal. Então, por isso, nós vamos ver na terceira aula dessa série, ok? Nós vamos ver o uso de verbos modais, incluindo will. Will, would, can, could, be able to. São vários, né? Então, quando falamos de simple future, tem duas vertentes. É simple future usando will ou simple future usando go and to. É bem simples, né? É o sujeito mais am, is ou are mais o go and to. Olha só uma frase aqui na voz ativa. Active voice, voz ativa. Sujeito, eu. Estou usando o pronome, pessoal. Eu. Eu vou visitar você. I am, tá vendo? Eu selecionei aqui o am. Going to visit you. Então, da estrutura aqui de voz ativa, eu tenho os mesmos elementos. Sujeito, verbo, objeto. É. Então, é a mesma coisa, a mesma ideia, né? Então, quem visita, visita algo, alguém. No caso aqui, estou visitando você, né? Estou usando outro pronome. Então, I am going to visit you. Tudo isso daqui é auxiliar. Está indicando futuro. Tudo isso aqui. Então, tudo isso aqui eu vou passar para baixo também. Olha como esse fica mais fácil. No simple future. O you, que é o objeto aqui em cima, ele passa a ser o nosso sujeito. Eu vou visitar você. Aqui embaixo, você será visitado por mim. Ok? Então, o you, que era o objeto, passa a ser o sujeito. Mesma ideia. Auxiliar. Logo depois do sujeito, na voz passiva. Que auxiliar eu vou utilizar? Am going to, ou is going to, ou are going to. No caso aqui, para you, eu uso o are, não é? Então, fica are going to. Coisinha bem intuitiva. You be. Isso é importante. Então, isso daqui vai ser modelo. Isso daqui vai ser modelo. Sempre vou usar, né? No simple future com going to, entre o sujeito e o verbo no participio, sempre vou utilizar. Going to be. Agora, o verbo aqui vai variar, dependendo do sujeito. Am is or. Verbo no participio. Visit. Fica visited. O by, nós vamos dizer delay, né? E o me. Que é o I. Olha ali, ó. Ele veio para cá, o sujeito, se tornou agente. Lembre-se. Comentei aqui em cima. Den vira den. Então, I vira me. Porque esse daqui é o pronome oblíquo. Pronome pessoal não é utilizado no final da frase. Então, essa é a ideia. Se você... Se você tiver uma listinha, fica bem mais simples, né? Listinha... Eu passei para vocês. Não lembro se vocês tiraram o print ou não. Eu vou dar uma procurada. Qualquer coisa eu faço aqui e tiro o print. Mas, pronomes pessoais e pronomes oblíquos. I, me. É a mesma coisa que eu e mim. Eu não posso falar assim, ó. Você será visitada por eu. É você será visitado por mim. E eu não posso dizer aqui, colocar o me aqui em cima. Min vai visitar você. Não posso fazer isso. Em português não é correto. Em inglês também não é. A gramática, de maneira geral, existem muitas diferenças, sim. Mas a base da gramática é a mesma em praticamente todos os idiomas. Todos terão dez classes gramaticais. O verbo, o substantivo, o adjetivo. Porque a gramática é quase universal. Independente de qual o idioma seja, se você está falando em grego, em russo, em mandarim, um carro será um substantivo. Ponto final. Não existe discussão sobre isso. Então, carro, em todos os idiomas, será uma classe gramatical chamada de substantivo. Independente se é português, se é inglês, se é francês, alemão, russo, mandarim, japonês e o escambal. Carro sempre será um substantivo. Carro, na Rússia, não vai ser um adjetivo. Não vai ser um verbo. Certo? Então, essa ideia gramática tem uma certa base, um cerne. Então, você tem dez classes gramaticais. Você tem verbo, pronome, substantivo, adjetivo, advérbio. Você tem as conjunções, interjeções. São várias, são dez. Então, assim, a ideia é a mesma. E em todos os idiomas você vai encontrar pronomes. Eu, você, ele, ela. Em todos os idiomas. Ninguém vai usar um só. Então, assim, na maioria vai haver essa variação, né? Essa ideia de eu e mim também vai haver em muitos idiomas, porque existem pronomes oblíquos. São chamados os pronomes de objeto, em inglês, né? Object pronouns. Pronomes de objeto. Justamente porque ele está na posição do objeto antes. Vocês viram? Por isso que são chamados de object pronouns. Esse daqui, ó. Esse agente, vou colocar aqui. É um object pronoun. Que é um pronome de objeto. Que a gente chama em português de pronome oblíquo. Tá? Então, essa é a ideia. Só colocar aqui. Depois eu vou salvar e vou enviar pra vocês. Então, mim é um pronome de objeto. Justamente porque cumpre papel no final da frase do objeto. E quando eu uso mim, no final da frase, geralmente eu vou as passivas. Geralmente. Então, eu acredito que ficou claro, mas não é um conteúdo fácil. Mas eu creio que ficou bem explicado aí pra vocês. Nós ainda vamos ter a aula de semana que vem. Pra falarmos sobre as sentenças contínuas. Não tem muita diferença. Também vai... Vamos precisar do uso do auxiliar. Bem simples. Talvez seja um pouco mais complexo, mas vocês entendem. E na aula seguinte falaremos, então, sobre o tema. Na aula seguinte, a da semana que vem, na outra semana, falaremos sobre voz passiva com verbos modais. Ok, pessoal? Bom, basicamente é isso. Alguma dúvida? Algum questionamento? Eu creio que é isso, né? Tchau. 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 Tchau.